Nesta quarta e quinta-feira, os alunos da Rede Pública de Ensino de Minas Gerais participaram de um sistema de avaliação da educação básica. Em Guaxupé, alunos do quinto e do nono ano fizeram a prova do ProEB, que verifica a eficiência e a qualidade do ensino em todo o estado. Concentração do início ao fim do exame. Durante duas horas e meia de prova, os alunos da Rede Pública tiveram que ler, interpretar e responder tudo da melhor maneira possível. No primeiro dia, apenas questões de língua portuguesa. E quem já preencheu todo o gabarito, fala o que achou da prova. Como eram muitos textos, na metade ficava muito cansativo. Mas estava fácil, eu achei fácil. Algumas questões estavam meio complicadas, porque tinha pergunta, resposta, pergunta que era quase igual, mas estava mais ou menos. Aqui na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, quem está fazendo a prova na parte da manhã são os alunos do nono ano, que seria a antiga oitava série. E diferente de todas as provas que os alunos estão acostumados a fazer, hoje não é importante a nota individual do aluno, mas sim a média atingida pela escola. E ela avalia o todo da escola. Como está indo o ensino, como ele está sendo ensinado, aonde está falho, o que precisa ser melhorado. E o importante é agora, por exemplo, dessa avaliação, este ano, já o ano passado, os alunos que foram avaliados agora, este ano ainda vem o resultado deles. Então, neste ano, nós já ficamos sabendo quais as nossas dificuldades, onde foram deficientes no ensinamento, para que nós possamos melhorar. O ProEB é um dos programas do CIMAVE, que é o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica, De acordo com a Supervisora Pedagógica Eunice, que trabalha na Escola Municipal Barão, que também está participando do ProEB, esse tipo de prova avalia um conjunto de conhecimentos dos alunos. O governo pretende fechar o ciclo, para ver do quinto, do nono e do terceiro colegial. E os objetivos que eles precisam alcançar, de entender, de escrever, raciocinar a respeito da escrita, a função da escrita. Ele quer saber onde a criança foi melhor, onde não foi, em cada escola. E diante da importância desse exame, um grupo de fiscais acompanha todo o processo de aplicação das provas. Pais, mães e responsáveis pelos alunos, dedicam o seu tempo para manter a ordem durante a realização dos exames. Para retirar as provas, nós temos que colocar no malote e lacrar. Não os professores, né? E nem a diretora. A fiscalização, cada aluno que sai da sala vai ao banheiro. A gente tem que acompanhar. Eu acho muito importante, porque, para saber realmente se essa prova foi feita dentro das normas, né? Pré-estabelecidas. Quando meus filhos estudavam, não tinha essa prova. Eu acho que é uma prova importante, ela valia bem. Os alunos do quinto e do nono ano do ensino fundamental e também do terceiro ano do ensino médio continuam hoje o segundo dia de avaliação.